Em evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Jogos Universitários da Araraquara com o DJM Conversou com o Programa Evidência Uma entrevista exclusiva Agora você confere umas imagens da apresentação do DJ A gente vai te mostrar tudinho o que rolou de melhor Nesse grande evento Pessoal, o DJM falando aqui Também estou em evidência com o Emílio Pagani Não podia faltar ele, né? DJM, tudo bem, cara? Tudo bem, querido, e você? Tudo bem? Tudo certo? Onde que você é? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais Estou morando em Goiânia agora Já tem um ano que eu estou em Goiânia E estou em transição para São Paulo DJ não tem muita casa, né? Mas nasci em Uberaba Sou mineirinho ali Cara, toda a apresentação sua é cheia desse jeito? Esse pique? Esse pique, essa energia transmitindo em cima do palco Tem um contato muito grande com esse público universitário Que abraça, que responde essa energia Que a gente joga ali de cima Imi nascirem Imi nascirem E aí E aí E aí Você deve arrastar muito a menininha no final das apresentações. Se bem que hoje a gente tá sozinho aqui, né? Hoje eu tô sozinho, a gente tenta aí manter o padrão. Eu tô muito focado na minha carreira, tô muito focado nas coisas que vão acontecer agora. Muita música pra lançar. Dia 12 ou 7, vamos ter um lançamento com o Alok e com o Ziba agora. Então, vamos ter um lançamento posteriormente com o Kekel. Então, tô naquela fase de um relacionamento sério comigo mesmo com a minha carreira. Mas sempre tem uns tempinhos aí, né? Dá uns perdidos aí, né? Normal da vida, normal. Quanto tempo de carreira? Eu tenho oito anos de carreira, três como produtor, toquei seis num projeto de música chamado Reload Music. O projeto M, ele tem mais ou menos um ano e oito meses. É um bebezinho aí, mas a gente tá conquistando o nosso espaço. O projeto M, ele tem mais ou menos um ano e oito meses. Por que M? M é energia, é motivação e é emoção. São as três coisas que me movem ali em cima do palco. Mas não tem nada a ver com teu nome, tem? Não, não. Se imprimente, foram siglas que eu coloquei. E como? Pode falar teu nome? Claro, meu nome é Márcio. A gente usa as siglas M, mas... Também tem o M. Tem o M, relacionado. Mas é realmente o que eu quero transmitir ali em cima, entende? Então, pra gente, quem foi as suas inspirações, seus ídolos? Cara, eu tenho como ídolo nacional aqui a Locke, Vintage Kilter, Chemical Surf, Dub Dogs. E como fora, David Guetta, a Vichy, que são as minhas principais inspirações aí. Eu queria te agradecer, desejar mais sucesso. Você fique à vontade, se quiser deixar uma mensagem, dar um conselho pra quem tá começando. Agradeço a presença de todos aqui no Joá. Agradeço a sua entrevista. E é isso, em breve a gente tá de volta. Quem quer ser DJ, nunca desista dos seus sonhos. Trabalhe, trabalhe que as coisas acontecem. Muito obrigado. É, até porque, gente, é mais de 6 horas da manhã, a gente tá aqui, o cara também tá morto aí, né? Que horas são? 6 e 20 da manhã, segundo show da noite, mas eu sei, quando a gente chama o que faz, não tem hora não. É isso aí, obrigado, viu? Obrigado, querido. Valeu. Pessoal DJM aqui, também tô em Vendência com o Emílio Paganin. E aí, também tô em Vendência com o Emílio Paganin.